Você está reclamando o 10 terceiro do Bolsa Família que não teve, não sabia que não teve esse ano? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Cobra do presidente da Câmara. Infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsominios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsominios, que você vai ver, que está lá. Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º, do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Mas hoje, o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso. Eu vou chamar a Renata Agostini para explicar direitinho para a gente. Então, Renata, a gente viu ali o presidente Bolsonaro dizendo que não foi votado o 13º salário do Bolsa Família porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não colocou em votação. Agora, o Paulo Guedes está dizendo uma outra versão. É diferente da que o presidente Bolsonaro falou? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Foi o que o ministro disse. Aliás, não só ele. O presidente acabou sendo desmentido pelo seu ministro da Economia e também por integrantes da articulação política. Porque, primeiro, o ministro Paulo Guedes, nessa conversa com jornalistas, para fazer um balanço do ano, explicou que, infelizmente, ele teria de recomendar esse não pagamento do 13º porque seria cometer um crime de responsabilidade.